É com alegria que nós registramos agora em Limoeiro Norte por volta de 11 horas da manhã já uma boa alebrina, caindo aqui uma pequena chuva na nossa cidade Limoeiro Norte, banhando a nossa cidade princesa do vale Limoeiro Norte, que registramos aqui uma chuva para baixar aqui a temperatura, né, para não errar mais a questão da poeira e o clima vai já fazendo essa mudança, né, porque já se aproxima o janeiro e vem aí o nosso inverno 2022 para poder trazer prosperidade para o nosso povo do Vale do Jaguaribe e haja chuva, falando em chuva, gente, falando na agricultura, não posso deixar de falar que daqui a pouco começa deitar a boi na pista porque a vaquejada do Parque São Francisco Vidal de Andrade está começando aqui em Limoeiro Norte, essa grande festa ligada na nossa cidade de Limoeiro Norte, o Vale do Jaguaribe. E hoje a festa promete, temos aí grandes atrações à noite no palco, subindo aí o grande Soca do Vale, Rei do Gogó, também temos a participação aí desse outro grande show, que é o Solteirões do Forró, com o Zé Cantão, o artista que traz multidões para os seus eventos, né, e também esse show que é mais esperado com a galera jovem, pela primeira vez no nosso Limoeiro do Norte, João Gomes, que está aí estourado nas mídias sociais, por onde passa, muita gente fazendo parte desse grande show do João Gomes em Limoeiro Norte hoje. Então, vamos lá gente, curtir e comemorar esse finalzinho de ano, a chegada de 2022. Show, esse grande evento que fecha o nosso ano de 2021 com grande estilo. Solteirões, Zé Cantão, Toca do Vale e João Gomes em Limoeiro Norte hoje. Essa é a vaquejada de 2021, aqui do nosso Limoeiro Norte, nosso Vale, do Jaguari.